TEM DEATHMATCH TEM DEATHMATCH TEM DEATHMATCH Recarregado Recarregado Tocando de ar Recarregado Me der comertura Estou recarregando Recarregado Atendendo Recarregando Alvo atingido Recarregando Lançando uma granada de luz! Granada! Drop the lead! Oh, que cabra de giro! Me dê cobertura, estou recarregando. Drop the lead! Respecto the lead! Drop the lead! Drop the lead! Drop the lead! Enemy care package, in copy! No! No! Enemy UAV online. Alvo atingido. Tango atingido. Enemy UAV online. Me dê cobertura. Me carrega! Me carrega! Eu enviando a arma. Me dê cobertura. Me carrega! Eu não vou alisar! Me dê cobertura. Me carrega! Me carrega! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?